Esse momento é um momento também da gente, nós já deveríamos estar fazendo arrastões para estar retirando os materiais inservíveis de alguns bairros e repõe esses, a gente retira e eles repõem, a gente retira e eles repõem esses materiais inservíveis. Ocorre que, devido a esse calor muito forte, a umidade relativa do ar, quando dá 11 horas da manhã, ela cai a nível de 20%, 19%, 17%, então nós somos obrigados a parar o nosso serviço de campo, porque existe uma lei para isso, né? O pessoal não pode trabalhar fora. Então, esses arrastões nós costumamos realizar aos sábados. Então, nós estamos esperando, aguardando agora chover um pouco, para a umidade melhorar, para a gente poder estar fazendo isso. Se não, o funcionário, que entra às 8, até ele chegar em campo, 8h30, 20h para as 9, correto? Certo. Aí, quando é 11 horas, ele precisa sair. Ele parar e voltar. Então, é um transtorno, uma atividade que acaba não tendo efetividade, né? Então, mas a população pode perfeitamente pegar seu material inservível, gente, pelo amor de Deus, e sacar isso. Hoje, existem diversos ecopontos em Ribeirão Preto, e estar retirando isso, fazendo tratamento alternativo nas suas residências, porque a nossa preocupação muito grande também, na hora que começarem as chuvas, porque tanto de material inservível que tem nas residências, e esses ralos com ovos, esses vasos com ovos, isso vai virar uma pipoca na panela. Então, vamos lá.